Fala galera, o que que ele fala? É o Pedro e hoje estamos aqui com o Super Catons Que joguinho aqui Estamos aqui com o Pierre Fala aí Pierre Fala galera do YouTube O que que fala o Perguês? E nós vamos jogar o Super Catons Pela primeira vez Na verdade não pela primeira vez Não, pelo que eu disse É só pra ela me falar mais ou menos Pela primeira vez no canal Pela primeira vez no nosso canal No meu canal Então bora jogar esse jogo Se você não tem Brawl Stars E deseja ter Jogue Super Cat É garantido Com salas e garantia Pedro É de graça É lógico Se você for Se você for da América do Norte Ainda melhor A conexão será melhor ainda Porque esse jogo Ele foi lançado Mas ele É pra Ele não tem Ele não tem Conta Tipo É tipo Não dá pra jogar ele O servidor Não dá pra jogar Esse jogo Em servidores Brasileiros Não Não tem Não tem Tem muito É tem Que botar O lugar mais América do Norte A gente tá fazendo propaganda Com o jogo Que nem pronto Tu tá Socorro Socorro E alguém lá Tô indo Meu Deus Tô muito travado A vez dá um leginho né Dá um leginho No jogo Galera Mas é Bem Não A gente É normal A gente Entra na estátua É normal Manda muito Tipo 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 Assim ó Isso é impossível Nossa Ele fica escondido Nossa Dá pra camuflar Por causa do Por causa da vida Da Da Esfiz Aí Cabu Aí o cara vai vir Cabu Aparece Ah Vai vir É Pode vir Que Nossa Que Aí vai vir Estátua Que É Estátua Tá com 3.200 Né De Vida É Mas Vai tá Cheio Isso Não tá O dano Né A gente Meio Perdeu Tomou O dano Aqui Eu vou Ficar aqui Então Vou Ficar aqui Na Estátua Pra Estátua Matei Bora 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 Foza 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 Cadê Você Você Não tá Na Estátua Pra 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 Você Tá Aqui Em Cima Olha Aqui Você Tá Aqui Então Aí Não É Estátua Agora Divulgou Agora Divulgou É Meu É Meu Não É Para Beber É Meu Pronto Bora Galera ZZ Só Tem Z6 Ainda Matei Um K Nos Últimos Segundos Ah Entendi Por que A gente Ganhou Só Tem Dois Caras Você Vai Ver Só Tinha Dois Caras Ah Não Tinha Três Eu Não Sei Onde Tava O Outro Gato Galera Será 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 Que Nesse Vídeo Conseguiremos Comprar Um Personagem Novo Ou Será Que Novo Vez No Próximo Episódio De Super Ketens Só Que Não Assim Falou A Nenhuma Coisa Então Bora Galera Eu Vou Com Que Vou Com Dinamite Assim Que Você Vai Falar Alguma Coisa Não Mas Ele Vem Com Pistola Broker É Broker É Po É Po É Po É Po Não Mas Ele Não Mas Ele Não Tem Uma Pistola Mas Ele Não Tem Pistola Ele Tem Uma Bazuca Nossa Mano Errei Ult Bonito Gente No Próximo No Próximo Episódio Tô Pensando Em Comprar O El Prima O El Prima É Esse Cara Que Tá Fazendo A Gente Morrer Toda Hora É É Bom Ah Não Morri Pro Primo Morri Pro Primo Não Subestime Ele Ele Tem Muita Vida Sabia Parece Que Alguém Morreu Para O El Primo Não Vem dando Desculpinha Não Não Vem dando Desculpinha Não Não Vem dando Desculpinha Não Admite Admite Ele É Bom Admite Que Ele É Bom Que Essa Conversa Cara Admite Que Ele É Melhor Pra Nós Vem Admite Que Ele É Bom Que Ele Um Gato Hulk Vai Ter Uma Diferença Batei Nossa Vida Dele Mano É O primo Tava Com Dois De Vida Batei Socorro Socorro Eu Falei Mano Ele Tem Muita Vida Socorro Mano O primo Tem Quatrocentos De Vida Quatrocentos Mil De Vida Seu Primo Tem Que Que É Isso É O Rúti É Boss Pra A gente Frentar É Boss Você Matou O primo Mano É O primo Você Viu Toda Vida Que O Primo Tem Ele É Tipo Mega Blaster Super Ele É 888 888 E Sabe Quanto Eu Tenho 800 8300 Perdez 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 Morreu Perdez 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 Vai Vambora Vambora Eu Acho Que Eu Vou Fazer Esse Vídeo Com 10 Minutos Porque É Justo Tem Que Ser Justo Se Meu Se Se A Programação Desse Eu Vou Fazer Ele Por 10 Minutos O Vídeo Se A Programação Do Meu Jogo Desse Se Ela Não Desse Aí Eu Faço Por Aí Eu Faço Por Nove Vai Aceita Vai Vai Aceita Não Já Passou Do Oito Já É Oito Vai Logo Vai Logo Que Ele Não Sabe Quando Pode Acabar Nossa Vai Do Cinco Eu Já Entrei No Cinco Seis Quando Na Hora Que A Hora Já Tinha Cinco Espera Já Tinha Quatro Na Hora Que A Hora Que A Hora Hora Entrou Na Hora Que A Hora Hora Que Pessoa Esperando Aí Ficou Agora Vou Apelar Tô Apelando Mete bala Mano Já peguei Não É De Da Bair Que Bandei Para Chamar Todo De Pistola A Unica Mas Você Pode Chamar De Pistola É O Meu Porque Tem Duas Pistolas Tem Baixote Mas Ele Tem Baixote Tá Né Seu Gravação Do Você É Muito Boa Por Caço Dos Gráficos Gente Desculpa Pelos Gráficos Lixo Desculpa Pelos Gráficos Lixo É Porque A gente Estamos Tendo Problemas De Conexão Matei Eu Tô Com Nenhuma Porque Essas Três Que Você Tem É Minha Era Minha Essas Três Que Minha Has Tag Vocês Viram Que Aquela Que Aquela Coisa Fez Nossa Princesa Desapareceu Hashtag Help Hashtag Foz Hashtag Mata Sete Não Alguém Pega Essa Fada Pega Fada Pega Fada Pega Fada Pega Vai Alguém tem que morrer Mano Vocês tem que matar Alguém Senão a gente perde Ai Ai Eu peguei Só que Não adianta Tem que matar Alguém Perderam Meu Deus A fadinha Tanto Hoje Então É isso Galera Espero que Vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Comentem Comentem Se vocês Querem Mais E Falou